Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema agora é Se eu fizer um trabalho, um ritual, essa pessoa volta para a minha vida? Vamos ver se você fizer algum tipo de magia, essa pessoa retorna para a sua vida? Isso é legal, a escrita pediu, eu estou aqui fazendo. Vamos ver se você manipular algum tipo de energia, se vai ser bom, se essa pessoa vai voltar realmente para a sua vida. Se você manipular algum tipo de energia. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentaliza aí, vamos ver. Tem gente que fala, ah, eu não faria nada, aí depois vai lá, claro que faria, né? Só não gosta de falar. Vamos ver se você manipular algum tipo de energia, se a pessoa amada volta para a sua vida realmente, se vai ser bom, tá? Lembrando a vocês, gente, segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente. De segunda a sexta tem a nossa live lá, tá? Lá no Instagram. Muita gente gosta da live, hein? Vamos ver se você manipular alguma energia, se essa pessoa realmente vai voltar para a sua vida, se vai ser uma coisa boa para você, tá, gente? Porque às vezes nem sempre é bom, entendeu? Vamos ver aí. Todo mundo curioso, né? Curioso ou curiosa. Vamos ver se você manipular alguma energia, se vai ser bom para você. Se esse trabalho vai ter resultado, se essa pessoa retorna para a sua vida mesmo, se você manipular uma energia. Bom, peço também que siga o nosso canal Segredos do Oriente, tá? É o canal secundário aqui no YouTube. Montinho 3, Pedrinha Branca. Montinho 2, Pedrinha Azul. E o Montinho 1, a Pedrinha Verde. Mentaliza a sua realidade aí. Se você fizer magia, feitiço, ritual, essa pessoa volta para a sua vida? Vamos saber juntos. Pedrinha Verde, Montinho 1. Se você fizer algum ritual, se essa pessoa retorna para os seus caminhos, para a sua vida. Vamos ver? Vamos descobrir juntinhos. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Lê, 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 lê. Bom, para quem escolheu aqui a opção número 1. Se você fizer um ritual, se essa pessoa volta para a sua vida? Olha, veja bem. A pessoa volta? Sim, a pessoa volta. Ela volta e volta melhor, tá? Eu vejo essa pessoa querendo uma harmonia na relação, se você fizer. A pessoa vai parar de... Você vai parar de mendigar o amor, se você fizer alguma coisa para essa pessoa. A pessoa volta querendo o início. Ela vai voltar querendo... Ela vai voltar com a visão mais cara, mais clara. Ela vai querer um recomeço. Eu vejo uma intensidade maior. Eu vejo você tendo vitórias com essa ação. Ou seja, se você fizer algum tipo de trabalho, realmente você vai ter vitórias relacionadas a essa pessoa. Vai ser uma coisa boa, sim. Vai ser uma coisa positiva, tá? Parece que só se você fizer isso, essa pessoa retorna. Eu vejo ela se movimentando. Eu vejo ela acreditando mais nos seus sentimentos, tá? E eu vejo possibilidade da pessoa te dar realmente um valor. Você fazendo algum tipo de trabalho. Claro que você tem que saber o que você vai fazer e com quem você vai fazer. Mas fazendo direitinho, essa pessoa volta e vai ser uma coisa bem legal para você, tá? Eu vejo aqui um novo início acontecendo depois de um trabalho. Onde a magia vai fazer efeito. Vai tirar esse bloqueio, tá? Eu vejo aqui surpresas e mais uma vez. Depois que você fizer a magia. Duas cartas da lua saindo aqui. Dizendo que a pessoa volta e você realmente vai tirar a distância. Aqui não tem muito o que falar, não. Confirmou, tá? E realmente você manipulando uma energia, essa pessoa vai retornar para a sua vida de uma forma melhor. Claro, você pegando alguém da sua confiança, tá, gente? O importante é a pessoa que vai fazer o trabalho ser uma pessoa honesta. Não estou falando de mim. Claro que eu faço. Mas eu estou falando de qualquer outra pessoa que seja honesta. Que tem gente honesta também aí, tá? Opção 2, a pedrinha azul escura. Lembrando, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Vamos ver aqui na opção 2 se você fizer algum ritual, se essa pessoa volta para a sua vida. Mentaliza aí e vamos ver se a pessoa retorna para os seus caminhos, se você fizer algum ritual. Bom, para quem escolheu a opção 2, aqui vocês realmente estão afastados. Muita dificuldade, nada novo acontece. O caminho está fechado para vocês dois realmente. Aqui fala o seguinte, a carta 8 de espada. O que o 8 de espada fala? Coração partido, medo, bloqueio, tristeza. Aqui vocês realmente estão afastados. Essa pessoa até te vigia, a pessoa tem sentimento por você? Tem sim, claro que tem. Só que essa pessoa, ela acredita nos seus sentimentos, a pessoa acredita no seu amor, só que realmente tem uma coisa aí que corta esse relacionamento de vocês, tá? Tem uma energia que não é legal. Essa energia deixa a pessoa com medo, desesperada e a pessoa se afasta de você, tá? Mas se fizer um trabalho, volta? Aqui, gente. Olha a linha. Claro que volta. Volta a alegria, volta o amor. A espiritualidade dizendo sucesso, o sol, o estrela e o coração. Só se você fizer um trabalho, você realmente acaba com essa situação. Eu vejo sucesso, eu vejo amor, sorte, sonhos, vitalidade, vitórias. A linha de baixo fala por si só. Você fazendo um trabalho, realmente essa pessoa retorna pra tua vida, entendeu? Claro que vai ter gente que vai criticar. Ah, não, credo, mas duvido. Só quem passa que sabe o que tá passando, entendeu? Só quem tá vivenciando aquilo que sabe o que é um coração triste, um coração amargurado. Bom, lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 3, a pedrinha branca. Se eu fizer um trabalho, um feitiço, a pessoa retorna pra minha vida, Igor? Vamos ver aí. Mentaliza e vamos ver se a pessoa retorna, se você fizer alguma mandinga. Gente, aqui também, olha só. Vocês realmente estão afastados, teve um término, muitos desgastes, um fim de um ciclo, a pessoa gosta de você, tem sentimentos, a pessoa pensa em você, mas houve esse corte. A pessoa tem esperança de voltar, sim, tá? Mas realmente tem energias aqui que fecham tudo isso. Eu vejo você fazendo um trabalho amor, eu vejo você conseguindo essa pessoa, a pessoa se comunicando com você, a pessoa voltando, a pessoa pensando em você, entendeu? E aqui fala, pra você ser inteligente, realmente fazer alguma coisa pra lutar, pra você conseguir o que você quer, que é a área amorosa, entendeu? Você quer que essa pessoa se comunique com você, você quer que essa pessoa volte, você ama essa pessoa. Então, quer dizer, fazendo um trabalho, realmente, você vai cortar a linha que não está boa, vai cortar essa energia aí, que tanto atrapalha esse coraçãozinho apaixonado. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, consultas particulares, o número do WhatsApp está aí na descrição, quero mandar um abraço a todo mundo que faz do canal um sucesso.